Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos falar sobre o Reino Unido, ou seu nome inteiro, o homem oficial Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que na verdade é um país que você já ouviu falar que você tem várias lembranças, várias participações históricas que você sabe lá do seu contexto da escola, do cursinho, da aula de história, com o nome de Inglaterra. A gente vai entender aqui por que o nome oficialmente, até pode, não estou falando que você não pode utilizar o nome Inglaterra no seu dia a dia, mas que oficialmente a gente vai sempre ouvir, sempre ler o nome Reino Unido, United Kingdom em inglês. Esse é o país que por muito tempo foi uma potência econômica, naval, produtiva, basicamente aquele contexto mais forte de expansão comercial marítima do capitalismo depois daquela estagnação de Portugal e Espanha, colocou a Inglaterra como grande potência. Vamos entender o que é o Reino Unido, entendendo a sua parte política e produtiva. Politicamente, o Reino Unido, ele é uma monarquia parlamentarista. O que isso quer dizer? A gente tem uma rainha hoje, a Rainha Elizabeth II, que na verdade ela tem um poder muito mais de aspecto clérigo do que político. Politicamente, na verdade, ela é só figurativa, é um termo que a gente utiliza para explicar que ela não tem participação dentro das votações de forma direta das tomadas de decisão política do país. Quem tem esse papel de fazer a elaboração das leis, de fazer as escolhas que vão definir os rumos políticos, sociais, econômicos do país é o parlamento, um grupo de políticos eleitos, na qual a gente tem na liderança do primeiro-ministro aquele que vai comandar toda a bagaça, ele que vai ficar com a missão ali de doutrinar, de nortear as discussões de tomadas e decisões finais como liderança, após as discussões, fazendo um paralelo com o que nós temos aqui no Brasil com a figura que seria do presidente, uma espécie de figura de poder executivo que fecha ali a tomada de decisão. É essa daqui a tradicional potência econômica europeia e mundial. O Reino Unido foi a grande potência global até o período da Segunda Guerra Mundial, quando depois de uma série de bombardeios sofridos pela Alemanha nazista e fora os trocentos déficits que o país e todo o continente europeu vão herdar desse período da guerra vão começar a declinar a economia do país e vai ascender os Estados Unidos como principal potência porque os Estados Unidos não foi palco da guerra, era a única potência que tinha grande quantidade de capital inclusive ele, Estados Unidos, que fez o financiamento da reconstrução, por exemplo, do Reino Unido mas de todo o conjunto da Europa como um todo, não só Europa, da Ásia, com o chamado Plano Marshall um préstimo financeiro concedido a eles. É aqui onde nós tivemos o surgimento da indústria. Você pode inclusive procurar aqui no nosso quadro de aulas, a aula especificamente sobre as revoluções industriais aonde você pode pegar mais informações com relação a aspecto histórico, geográfico e econômico. Mas vamos entender que é aqui no Reino Unido aonde a gente tem o surgimento da grande produção industrial a partir do maquinário, no caso, que fazia a confecção do setor têxtil. E a partir dali, não só a história e o sistema econômico de lá, do Reino Unido, mas do mundo inteiro, todo ele vai começar gradativamente a sofrer graves alterações que vão mudar não só aspecto econômico, produtivo, mas social no seu cotidiano, por exemplo. Tem um monte de coisas que você está vendo, por exemplo, no seu computador, no seu celular agora que é um produto de base industrial. É esse status de potência pioneira da indústria que vai colocar o Reino Unido neste postulado diferenciado. Mas aí você vai ficar pensando, mas, raios, por que ele está falando Reino Unido toda hora? Por que não pode chamar de Inglaterra? Então vamos entender que essa nominação deriva do fato de que, na real, o tal país, Reino Unido, ele é composto por uma administração de duas ilhas. São duas ilhas e um país apenas. Essas ilhas estão na parte noroeste da Europa, a região do Marro do Norte, aonde nós vamos ter, a partir do século XIX, a unificação dos poderes das tais ilhas. As ilhas da Grã-Bretanha e da Irlanda. Vamos reparar que temos duas ilhas. A ilha grande, da direita, do leste, chama a Grã-Bretanha. Vamos ter um olhar cuidadoso e entender que, na ilha da Grã-Bretanha, temos três povos diferentes. A maior parte da ilha, repara que na porção mais central, fica a Inglaterra. Os ingleses, eles sempre foram a maioria numérica, basicamente quem comandava politicamente, administrava, todo o esquema da ilha da Grã-Bretanha. Nós temos outros dois povos minoritários em questão de quantidade, numericamente falando, que no norte, nós vamos chamar de Escócia, temos Escocês, e na porção sudoeste, aqui no canto esquerdo de baixo da ilha da Grã-Bretanha, nós temos o país de Gales. Então, a Grã-Bretanha, ela é uma ilha, que dentro temos três povos distintos. O inglês, o escocês e o galês. No século XIX, tivemos a unificação das coroas da Grã-Bretanha com a ilha vizinha, com a ilha da Irlanda, que você está vendo aí na parte esquerda, esta ilha menor. Então, tivemos o nascimento do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda, ou seja, as duas ilhas acabaram montando um governo só. Só que repare que este mapa, ele está com uma tonalidade de cores diferentes. O que está pintado como sendo o Reino Unido é só a parte norte da ilha. Hoje, nós temos o Reino Unido da Grã-Bretanha, a ilha maior, com só a parte norte da Irlanda. A parte sul, ela é separada. Hoje, ela é um país independente, uma república, que a gente chama de República da Irlanda. Uma marca muito importante do Reino Unido, então, é que há uma grande diversidade étnica. A exceção dessa divisão da Irlanda, que nós temos, então, a parte norte e a sul, etnicamente com a mesma composição irlandesa, mas que se dividiu em dois países no ano de 1920. Se você quiser saber mais sobre por que houve a divisão, por que hoje a Irlanda, sendo uma ilha só, na verdade, originou dois países, procura aqui no nosso menu a aula especificamente de questão da Irlanda. Ok? Bom, vamos entender que essa fragmentação da Irlanda, ela não está mexendo só num contexto de minimamente só separar a ilha em dois países. Tem uma série de questões de conflito interno mesmo, que vão ter como base a parte histórica e religiosa. O Reino Unido, vamos pensar que é o país, hoje, membro da União Europeia, que mais tem, vamos chamar de distanciamento, de alguns tipos de acordos feitos com o bloco econômico. A União Europeia, ela propõe aos países que eles assinem os diversos tipos de acordo, mas eles não têm obrigatoriedade de aceitar. E nessa proposta de adesão ao bloco econômico, mas de não aceitação de alguns itens, nós podemos dizer que o Reino Unido, ele não é signatário, ou seja, não assinou o acordo da zona do euro, ou seja, a moeda usada no Reino Unido, ela não é o euro, mas sim a libra esterlina, ela opta por manter a administração da própria moeda e ter essa autonomia com relação à circulação, emissão de moeda, tendo ainda a sua própria casa da moeda, práticas econômicas orçamentárias próprias, e o acordo de Schengen. O acordo de Schengen é uma medida que propõe aos signatários que você está dando liberdade, está concedendo aos cidadãos dos países a livre circulação entre demais países que fazem parte do mesmo acordo. É uma medida na qual o Reino Unido se propõe a melhorar o controle de fronteiras, evitando um fluxo intenso de imigrantes, no caso, principalmente na ótica deles, usando a ideia de que seriam indesejados por questão de inchaço das cidades, questões econômicas de argumentação de que vai se reduzir a média salarial. A gente pode incluir também a questão do debate sobre xenofobia. Mais detalhes sobre isso daqui, pessoal, você pode procurar também a nossa aula sobre questão da União Europeia. Tudo bem? Por hoje é só, pessoal. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.